Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante, e no nosso último vídeo nós iniciamos a leitura do artigo Exame Crítico, publicado em julho de 1860. Se você não viu esse vídeo ainda, veja porque ele é a primeira parte dessa sequência, que será a leitura desse extenso artigo, muito importante para nós entendermos a forma que Allan Kardec tinha de trabalhar o conteúdo espírita na elaboração e no desenvolvimento desta doutrina. Se você não viu ainda, corre aí, procura no canal, vou deixar aqui na descrição, vou deixar no card, dá uma olhadinha lá, porque é muito importante esse conteúdo, ele nos abre o entendimento para essa forma de trabalhar o conteúdo espírita. E eu recomendo também que você dê uma olhadinha lá nos comentários do vídeo, muitos comentários bastante interessantes. Agora, tem um comentário que me chama a atenção pelo fato dele contestar a ideia passada, inclusive, pelo título do vídeo, no qual eu digo que o controle universal do ensino dos espíritos é rejeitado pela Federação Espírita Brasileira. O comentário diz o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. O título do seu vídeo me parece injusto, Rafael, você alega que a FEB rejeita o controle universal do ensino dos espíritos, mas não apresenta provas a essa séria acusação. Então, vamos lá. Como se a própria história do espiritismo praticado aqui no Brasil já não fosse suficiente para demonstrar, à medida que a gente entende como Allan Kardec faz as coisas, à medida que a gente compreende a forma de Allan Kardec proceder no trato das comunicações dos espíritos, essa compreensão me parece mais do que suficiente quando nós compreendemos a forma de Allan Kardec trabalhar e a comparamos com todo o espiritismo praticado aqui no Brasil. Basta ver como as coisas foram feitas e como elas são feitas, que evidentemente salta aos olhos a distância entre a nossa forma de lidar com as comunicações e a forma apresentada como sendo a indicada, a adequada, segundo Allan Kardec. Se a constatação da forma de Allan Kardec fazer as coisas não é suficiente a partir do paralelo entre a maneira dele de fazer as coisas e o que foi feito e ainda é feito no Brasil não for suficiente, mas obviamente é porque a diferença é brutal, é gritante, vamos fazer o seguinte, vamos observar aqui a explicação do seu Jorge Elahar para a seguinte pergunta, como explicar as pessoas que não aceitam o André Luiz e Emmanuel? Vejamos a explicação que ele nos dá, se ela não é absolutamente representativa da minha afirmação de que a Federação Espírita Brasileira na prática rejeita o controle universal do ensino dos espíritos, exatamente porque nunca o aplicou. Vejamos o que ele nos diz aqui, agora eu só quero também dizer o seguinte, pedir aí para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, aí você ativa as notificações, você dá aí o seu curtir, quando você faz isso você apoia o conteúdo produzido aqui no canal. Inscreva-se se você não for inscrito, faça isso, que você faz com que esse vídeo chegue até mais pessoas. Vamos lá ver o que é que o senhor Jorge tem a falar a respeito desse questionamento. ... as pessoas que não aceitam André Luiz e Emmanuel, justificando que as suas obras foram através de um médium e não pela universalidade dos espíritos. É que quando o anual para nosso lar surgiu, essa era uma grande questão, como é que a gente vai colocar esse conteúdo como espírito, se a gente não tem informações tão detalhadas sobre isso, que possam dar a legitimidade para esse conteúdo. E aí foi quando o pessoal... Pois é, essa ausência de informações detalhadas, imaginando que bastasse isso, quando não, a ideia é confrontar aquelas afirmações submetendo elas ao controle da lógica, tendo em vista que muitas informações que ali se encontram, chamam a atenção pela necessidade de um controle rigoroso a partir do ponto de vista doutrinário, e isso absolutamente não foi feito. Quando o pessoal percebeu que nas obras de Andrew Jackson Davis, um médium norte-americano que, por sinal, desencarnou em 1910, que é, nasceu em 1826, desencarnou em 1910, que é Andrew Jackson Davis, ele trouxe muitas informações bastante curiosas sobre o mundo espiritual, falando coisas bem próximas daquela que André Luiz falava. E foi a obra de Andrew Jackson Davis que fundamentou a possibilidade da universalidade dos ensinos. Então, vejamos, olha só, o que é que se entende aqui por controle universal do ensino dos Espíritos? As afirmações na obra de Andrew Jackson Davis. E, a partir daí, ah, então, porque o Andrew Jackson Davis havia dito coisas semelhantes, então, o que esse Espírito está dizendo aqui, a gente vai simplesmente deixar que esse livro seja publicado sem nenhum tipo de controle. como se as informações vindas através do Andrew Jackson Davis também tivessem sofrido algum tipo de controle, submetidas à maneira de fazer Espiritismo ensinada por Allan Kardec, quando não foram. Então, nós estamos nos valendo de informações que não foram validadas porque não foram submetidas ao controle, vamos dizer, o controle de Allan Kardec, para ficar mais claro o que seria esse controle universal do ensino dos Espíritos. A maneira de Allan Kardec de organizar esses conteúdos. A obra de Andrew Jackson Davis não foi submetida a esse controle e, a partir dessa referência, os Espíritos, então, entenderam que o livro Nosso Lar pode, então, ser considerado uma obra espírita, tendo por fundamentação a obra do Andrew Jackson Davis, que, por sua vez, também não sofreu nenhum tipo de controle. Tanto que não era ainda a universalidade. Eram dois médiuns diferentes de grupos distintos apresentando conteúdos assemelhados. Aí, logo em seguida, o Sr. Jorge diz, não, mas não é bem a universalidade porque nós temos aí apenas o ponto de vista de dois médiuns diferentes, né? Entendendo aqui as suas respectivas comunicações. Aí ele diz, não, mas ainda não é bem a universalidade. Aí, aqui, o Sr. Jorge, ele vem com uma pequena falácia. Preste atenção. Só que hoje, essa fala, ela não se sustenta mais em função do volume de médiuns que trouxeram informações semelhantes. Eu poderia encher duas mãos minhas de médiuns seguros que trouxeram informações sobre o mundo espiritual muito semelhantes a essas que André Luiz nos traz. Então, oferecendo para nós a confirmação de que os conceitos apresentados por André Luiz, eles, na verdade, não são conceitos vindos de um médium só. E existem outras doutrinas, tá? Então, vejamos. O que é que se entende pelo controle universal do ensino dos Espíritos? Conforme até a pergunta que fizeram. O que é que popularmente se entende por esse controle? Médiums diferentes, de lugares diferentes, recebendo conteúdos semelhantes apesar de uns e outros não se conhecerem. Ou seja, não há intercâmbio entre esses médiuns, eles não têm contato entre si e ainda assim recebem conteúdos semelhantes a partir da origem espiritual. Então, os vários Espíritos se comunicam ao mesmo tempo, relativamente ao mesmo tempo, em lugares diferentes, através de médiuns diferentes. E a partir daí, a gente tem uma iniciativa dos Espíritos repassando informações que poderiam, a partir de um controle da lógica, serem entendidas como um princípio doutrinário, algo constitutivo da doutrina espírita. Vocês perceberam aqui a pequena falácia do Sr. Jorge? Porque ele vai dizer, ó, esse argumento de contestação da obra de André Luiz não se sustenta mais, porque eu poderia encher aqui as minhas mãos de obras com um conteúdo semelhante. Mas o Sr. Jorge sabe que essas obras vieram depois. E o fato dessas mensagens, desses livros virem depois, não se aplica até no entendimento superficial que se tem do controle universal do ensino dos Espíritos. Uma vez que, se um médium recebe dada a informação, publica em livro, e outros médiuns têm contato com aquela informação, a partir daí, outros médiuns surgem replicando aquela ideia, mudando alguns aspectos, mas, fundamentalmente, a coisa é a mesma? Então, vejamos. O que é que nos impede de ter médiums condicionados a partir daquela ideia inicial? Quem vai nos garantir que esses médiums que passaram a escrever comunicações depois, com conteúdo semelhante a esse inicialmente publicado, simplesmente não estão reproduzindo a ideia que eles entenderam como sendo a coerente a partir daquela obra publicada? Quem nos garante que esses médiums não estão simplesmente condicionados àquela ideia já admitida como verdade, porque publicada em livro, como sendo uma obra espírita? Então, como eu disse, essa afirmação não se sustenta nem do ponto de vista do controle universal do ensino dos Espíritos, entendido de modo superficial, apenas como sendo esse conteúdo semelhante adivindo de médiums diferentes que não se conhecem entre si. Só que, como a gente está vendo lá no artigo do Exame Crítico, das mensagens do Espírito Charlet, isso não basta, porque vários Espíritos podem sair repetindo uns as coisas dos outros e essas coisas continuarem sem lógica, porque não foram confrontadas e o Espírito disse o que quis dizer, mas nenhum momento foi chamado para esclarecer alguma dúvida. resolver algum ponto controverso que nos pareça fantasioso, que nos pareça antidoutrinário, vamos colocar dessa forma. Então, a coisa simplesmente não aconteceu em relação a essa obra de André Luiz. Aí, vejamos o que ele continua a nos dizer. Não é só o Espiritismo. Eu conheço outras... Na verdade, não são conceitos vindos de um médium só. E existem outras doutrinas, não é só o Espiritismo. Eu conheço outras doutrinas em que os seus fiéis, encarnados, se concentraram e criaram no mundo espiritual uma espécie de templo. Pelo pensamento, eles se concentravam e plasmaram um templo no mundo espiritual que existe e para onde eles, muitas vezes, quando desdobram, vão para assistir as pregações e visitam esse lugar onde ocorrem grandes eventos do ponto de vista espiritual dessas doutrinas, não é Espiritismo. Mostrando para nós que esse conteúdo não está só no Espiritismo, está também até fora do Espiritismo. E com relação às... Pegando aqui essa ideia de que outras doutrinas têm conteúdos semelhantes, aí é aquela coisa, não é, Sr. Jorge? Outras doutrinas exatamente podem afirmar o que bem entender porque elas não têm a necessidade de submeter essas informações e esses conteúdos ao controle desenvolvido por Allan Kardec. Nós estamos falando de outras doutrinas, religiões, seitas, e aí a coisa, cada uma segue o seu caminho à sua maneira. Quando nós falamos de Espiritismo, nós estamos falando da obra de Allan Kardec que obedece a certos critérios e isso faz toda a diferença. Beleza? Então vamos lá ver o que ele continua a dizer. Não é Espiritismo. Mostrando para nós que esse conteúdo não está só no Espiritismo, está também até fora do Espiritismo. E com relação às obras de André de Emmanuel, a mesma coisa. As obras de Emmanuel, nós vamos encontrar as reflexões, as instruções, os debates e os estudos que Emmanuel faz, eles são estudos do ponto de vista de reflexão. Você pega um livro como Justiça Divina, Livro da Esperança, Encontro Marcado, Na Era do Espírito, Roteiro, e tantos outros, são livros, Serra dos Médiuns, são livros de reflexão que eles são naturais do processo de aprofundamento dos conceitos. Livros de reflexão. Vamos lá. Talvez a gente encontre algumas informações que sejam mais propriamente esbarrando no conteúdo de doutrina do livro Consolador. O livro Consolador. Aí ele diz, no livro Consolador tem conteúdo esbarrando no conteúdo doutrinário. Seu Jorge, pelo meu conhecimento do livro Consolador, inclusive já analisado aqui no canal na parte que se refere às evocações, não é que o Espírito de Emmanuel ele esbarre no conteúdo doutrinário. Ele simplesmente atropela. Lá nós vamos encontrar aquela afirmação que se choca diretamente com a orientação de Allan Kardec. Então vejamos, naquilo que tange ao conteúdo doutrinário nas palavras do seu Jorge, a gente encontra afirmações redondamente contrárias àquilo que Allan Kardec disse. Sim, e aí o Espírito disse e voltando aqui à ideia principal do vídeo, o que ele disse fica dito e ninguém vai chamar o Espírito para se explicar, desenvolver melhor aquele ponto de vista, afinal de contas por que é que ele é contrário à orientação direta de Allan Kardec, quais são as implicações da ausência desse método na construção do conhecimento espírita, nada disso foi feito. Voltando à ideia da contestação do comentário na qual eu afirmo que a Federação Espírita Brasileira rejeita o controle universal do ensino dos Espíritos. Rejeita porque não aplica como não aplicou em nenhuma dessas obras que estão sendo citadas. A obra A Caminho da Luz, aonde você vai, e no livro Emmanuel mesmo, você vai encontrar algumas substâncias que encostam na questão doutrinária, propriamente dito. Encostam e às vezes atropelam. Mas ao longo do tempo, outros Espíritos foram trazendo novidades que foram se somando a isso. Com relação às críticas que possa-se fazer sobre Emmanuel e o livro A Caminho da Luz, sobre as informações que ele traz ali, eu remeteria aos críticos à Gênesis, na chamada Gênesis Espiritual, que fala das raças adâmicas, dos processos migratórios para a Terra, aonde nós encontramos ali muita substância que é extremamente semelhante ao que está proposto por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, não dá para a gente dizer que seja um pensamento isolado, que não tenha eco em outros autores, mas a gente consegue encontrar esse conteúdo cada vez mais frequente em outras obras também espíritas. Deixa eu colocar aqui, retomando aqui rapidamente ao texto, conforme nós vimos, deixa eu colocar, porque diante do entendimento assim, Ah, não, mas o Espírito fala várias coisas que nós vamos encontrar na obra de Allan Kardec. O problema não são as várias coisas que nós vamos encontrar na obra de Allan Kardec. O problema são as coisas que nos deixam na dúvida, o problema são as coisas que são contraditórias, o problema são as coisas que nos parecem fantasiosas, o problema não são as afirmações coerentes, o problema está na incoerência, incoerência que no conjunto da obra passa batido e vai para frente como obra espírita sem sofrer nenhum tipo de controle. Há exemplos do que nós vimos lá na observação geral de Allan Kardec que nós começamos a comentar no último vídeo. A primeira coisa que se destaca é o Leilas, deixa eu colocar aqui o ponteiro para ficar melhor, cadê? Aqui. A primeira coisa que se destaca é o Leilas a mistura de ideias justas, então nós temos ideias justas, profundas, vamos pegar a obra do André Luiz e do Emmanuel aqui para ficar no exemplo do vídeo lá do Sr. Jorge que nós comentamos. Nós temos ideias justas, profundas e concúdio observador? Bom, nós temos ao lado de outras evidentemente falsas e fundadas mais na imaginação do que na realidade? Então vejamos, será que há esse misto de informações justas, profundas, pegando aqui as obras de reflexão, ideias justas, profundas, com outras evidentemente falsas e fundadas e fundadas mais na imaginação? Essa questão aqui das ideias fundadas mais na imaginação é que precisam sofrer o controle, não são as ideias justas, profundas, o problema está nas coisas que são falsas e nas fundadas mais na imaginação do que na realidade. Então não é porque uma comunicação tem ideias justas, profundas, com conteúdo moral, de reflexão moral, não é apenas em razão desse aspecto das ideias justas, digamos assim, que há, então porque tem ideias justas, então passa tudo. Esse é que é o grande problema da ausência do controle do ensino dos espíritos, controle universal do ensino dos espíritos, o controle desenvolvido por Allan Kardec. Então nós voltamos aqui à observação geral do exame crítico apenas para pontuar esse aspecto da mistura de ideias, algumas justas, algumas coerentes, mas o problema está nas que são evidentemente falsas e fundadas mais na imaginação. É aqui que o bicho pega e aqui é que está a necessidade do controle. Controle esse, infelizmente, voltamos a repetir, nunca foi devidamente aplicado e continua a não sê-lo aplicado de forma devida. A maneira que Allan Kardec nos ensina, conforme nós constatamos nesse artigo, ela não é devidamente seguida nas publicações espíritas. Quando nós afirmamos que a Federação Espírita Brasileira rejeita esse método de controle, a própria história do espiritismo praticado no Brasil, esse fato por si só corrobora a nossa afirmação. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!